Quem é você Que chora em silêncio Quem é você Que vem de tão longe Cansado de amar Cansado de tanto esperar Um pouco de paz Nas guerras do amor Quem te vê Não vê a tua história Quem é você Eu sei Sei que te amarei Como ao meio dia Sei que não deixei de te amar Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me cansei Sem te esperar Pelo teu amor Só não sabia Que seria agora Quem diz adeus Não sabe que o tempo Nos torna em si Não do silêncio Que a força do amor É feita de movimento Que amar é um só Eterno momento Hoje eu sei Hoje eu sei Que todos os caminhos Que caminhem São teus Sei que te amarei Como ao meio dia Sei que não deixei de te amar E aí Nunca me esqueci Nunca me cansei Nunca me cansei Sem te esperar Pelo teu amor Só não sabia Que seria agora Quem te ver Não dá a tua história Quem é você Eu sei Sei que te amarei Como amei um dia Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Só não sabia Que seria agora Eu sei quem é você Nunca me esqueci Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Só não sabia Que seria agora Nunca me cansei de ser